E aí pessoal, beleza? A gente vai fazer aqui o unboxing do jogo Digimon Cyber's Love Hacker's Memory Deixa eu abrir aqui Abrindo aqui Veio todo com papel bolha Isso é da hora Opa Tiramos aí do papel bolha Tá aí Digimon Cyber's Love Hacker's Memory Continuação aí do lendário Digimon Cyber's Love do Play 4 Só que isso aqui parece que tá em português Ou pelo menos é só a capinha, né? Legendas em inglês É, e áudio em japonês Ok, né? Mas pelo menos a capinha tá em português aqui, né? Vamos abrir Se isso abrir, deixa eu aqui filmar o meu tempo Voltando, eu consegui Vamos abrir aqui Opa, tá até balangando aqui o CD E aí, é uma da hora, hein? Libras of Hacker's Memory Nem tem uma arte bonitinha Se não ceder mais Balada não, né? Indústria Brasileira Indústria Brasileira Ó, produzida aqui O polo industrial do Brasil Ó, aí sim, cara Indústria Brasileira Tá aí Digimon Hacker's Memory Então tá aí Mais um jogo Digimon pra coleção Eu gosto muito dos jogos da série Digimon E espero que vocês curtam também E vejam o gameplay aí no canal Beleza? Então, obrigado por assistir até aqui E até a próxima